Uiu, 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 uiu! Caramba! A polícia! Uiu, uiu, uiu! Me mãos pro alto! Te encontrei! Ah... Você tá detida em nome da lei dos gatos. Você tá presa! Como é que eu tô presa? Ai, a gente é amigo! Mas você tentou roubar todo o ouro do meu banco. Mas... a gente pode compartilhar o ouro. E tem chocolate? É... Não. Tenho muito ouro. Então não quero nada com você. Você vai pra cela mais segura do Minecraft. Não! Não pode! eu tô morrendo de fome. Ai, por que que eu fui prender a Mi? agora eu tô sem chocolate? Mi! Ô, Mi! Mi! O quê? Ô, Mi! Você tá aqui? Eu vim te salvar! Como é que você vai me salvar? Você que me prendeu aqui! Vai! Ô, Mi! Eu vim por você! Eu... Eu... Eu tava morrendo de fome! Eu preciso que você volte pra casa! Sim, claro! Quando você fica com fome, você vem, né? Muito interesseiro mesmo! Eu subornei os quartas da prisão com todo o seu ouro! E agora a gente pode sair daqui! Com o quê? Você subornou? É... Com o ouro que você roubou? Com o ouro que você roubou? O quê? Você já tá do meu ouro! Bem, é... Só um pouco! Eu queria... Por que você fez isso? É... Então... Bem, pensei bastante em levar ele de volta pro banco! Mas então... Eu comprei tudo de chocolate! Mas aí... Acabou o chocolate da barraca! E eu fiquei sem comida! E quase morri de fome! Então... Eu decidi subornar os guardas para te salvar! Aaaaaaah! Bem, pensei bastante em levar ele de volta pro banco! Mas aí... Eu comprei tudo em chocolate! Mas aí... O chocolate da barraca acabou! E eu fiquei sem chocolate! E quase morri de fome! E aí... Resolvi subornar todos os guardas e te resgatar! Por quê? Você gastou todo o meu ouro! Não! Você disse que era nosso! Quando disse que era nosso? Você disse... Mas podemos compartilhar o ouro! Sim, né? Mas aí você me prendeu aqui! Do mesmo jeito! Bem, mas agora eu tô aqui pra te resgatar! amigos! Tá bom, mas só até a gente sair daqui! É! Você tá com sorte porque eu anotei o mapa na minha mão! Porque precisamos saber como sair daqui! Olha! Não tem nada aqui! Ah! É! Eu acho que não foi uma boa ideia anotar com uma caneta de chocolate! Ah! Como é que a gente vai sair daqui agora? É! Hum! Não se preocupa! É só a gente seguir nossos passos de volta! Ah! Vamos! Mas você veio por aqui! Ah! Ah! Eu não consigo chegar aqui! Ah! Eu não chego! Ah! Eu não sou o Superman! Ah! Eu normalmente chegaria! Mas eu tô com muita fome! como é que a gente vai sair daqui? Eu acho bom você achar um jeito linguado! Ah! Tá bom! A gente pode chamar os guardas! Guardas! Ah! 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 Se você chamar os guardas, eles vão prender a gente de volta! Ah! Claro que não! Eu suponei eles! Lembra com seu... Ah! Eu sei que você tá vendo algum guarda aqui! Ah! olha pior que não! Mas eu peguei isso aqui! Ah! Ah! Uma madeira! E eu vou fazer sabe o quê? O quê? Vou fazer um botão! E com esse botão a gente abre a porta! Ah! 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 Será que que é agora? Ah! Ah! Engadou! A gente passou! Oh! Caraca! Eu sou muito inteligente! Ah! Mas vem agora! Oh! A gente soltei um bloco! E se a gente colocar... O que que você fez? Não, 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 é assim, Eu tive uma ideia! Vem cá! Dá aqui esse bloco! Eu acho que a gente vai ter que fazer bem assim, ó! Não, 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 não! Não faz isso! Não faz isso! Me dá! Por que não? Me dá! Me dá! Não! Me dá! Ah! Palavra! Hã? Alga! Nada! Não vai, 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 vai! Não esqueça que a gente tá aqui por sua causa, tá? Não, a gente tá aqui porque você me prendeu! Aqui! O meu! O que? Eu acho que eu fiz besteira com a nossa madeira! Ai, como é que a gente vai sair daqui agora? Já sei! Já sei! Tive uma ideia, fica aqui! Aqui? Isso! Vai, vai, pula, vai! Ah, você tá pegando! Ah, para de ser burro, você gastou nossa única esperança! Ai, peraí! Calma! Ai, ainda bem que eu sempre conserto as coisas! o que que é isso? o que que você vai fazer? Tate! Tchau! E eu? E... Gostei, gostei! E agora, a gente... uma madeira! sabe o que que a gente faz com essa madeira? O que? A gente faz... um botão! E com esse botão, a gente... a gente tá preso de novo! Tem que fazer mais botão! Vou fazer tudo de botão! Um botão, dois botão, três botão, e quatro botão! Homem, a gente vai sair dessa prisão! Finalmente! E quando a gente sair dessa prisão, eu quero que você me dê todos os meus ouros de volta! Eu não quero nem saber! Eu ainda tô muito brava com você! Mas e se eu disser? Eu gastei todo o ouro! Você o quê? Nada! Nada não! Nada não! Deixa eu ver o que temos aqui! Oh! Oh! Já sei! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! É só a gente... Homem? O quê? Eu acho que isso aqui é mais difícil do que parece! Olha só! Eu tenho um trabalho incrível pra você! Qual? Bate nisso aí! Até vi flint! Sabe o que é flint? Eu sei o que é flint! É o que eu vou usar pra bater na sua cabeça! Ah! Ah! Deu pra ver o ouro! É! O seu ouro roubado, né? Isso que você quis dizer! E agora? O ouro roubado que você gastou tudo! Me mandou pra cadeia! Eu tô esquentando o ferro! Me... Tô esquentando... Oh! 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 Boa, me boa! E o ferro já tá pronto! E com esse ferro a gente faz um isqueiro! E sai tacando fogo em tudo! Ai, me guarda! Isso pode ser perigoso! Eu tenho medo de fogo! Ah! Me guarda! Me tá com a cadeia! Ah! Ah! Me tá pegando! Ah! Ah! Calma! Deixa eu soprar! Você não tem a morar ainda, não? Ah! Eu acho que esse lugar não tem saída! Ah! Eu acho que a gente voltou pra aquele lugar de novo, mas, olha, a gente pode tentar sair daqui! Ah! Tem um machado aqui! Me ajuda! Me ajuda! Eu ajudo! Eu ajudo! Vai, me! Vai! Ah! Oh! 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 Não tem cabeça! Ah! Ah! O que aconteceu? Você, você, você viu isso? Achei que você apertou algum botão sem querer! Caramba! O que que foi isso? Eu não sei! Mas vamos sair daqui! Ah! A gente passou! E me... Ah! Ah! Você ganhou uma sala inteira de chocolate! Caraca! Olha! 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 Olha quanto chocolate! Eu amo! Ai, eu amo! O chocolate! Dizote! Olha ali! Olha! Diz chocolate! Olha! 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 O que você faz demais desse chocolate? Diz chocolate! Eu amo muito! Homem! Eu amo chocolate! Eu amo muito! Ah! 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 Obrigado.